Olá gente, a gente acabou de receber a notícia que o valor da passagem do Rio de Janeiro voltou ao preço anterior. O prefeito Eduardo Paes acabou de anunciar, assim como o governador, Sérgio Cabral, acabou de anunciar também a redução das barcas, do trem e do metrô. Boa notícia, mas temos que tomar cuidado, porque o prefeito anuncia que vai reduzir esse valor tirando dinheiro provavelmente da área da saúde. Isso nós não queremos, isso não aceitamos. A redução do valor da passagem de ônibus não é um favor que o senhor está fazendo, prefeito. É uma exigência da população na rua, porque se o senhor reduzir, mas tirar dinheiro da saúde, a população continua pagando. Pagando pela saúde que não temos e pagando ainda pelo ônibus. Não é isso. O que a população quer é que a passagem seja mais barata, o senhor retirando do enorme lucro que os empresários têm. Nós queremos saber quanto é essa passagem, por que ela custa isso. Quanto o passageiro paga, quanto a empresa paga e quanto o poder público paga. E tudo quanto é lugar do mundo é um terço para cada um desses setores. E aqui, será que o passageiro está pagando muito mais do que a empresa de ônibus? Ninguém sabe, mas é provável, porque o senhor nunca mostrou uma planilha, um custo detalhado de por que essas passagens custam tão caras. Então, o senhor agora, que anuncia a redução do valor da passagem, não pode tirar da área da saúde, porque a população vai continuar na rua e não vai aceitar. Isso não é a favor, prefeito. O senhor foi encurralado, o senhor foi, de alguma maneira, muito pressionado para tomar essa decisão. O que a população está exigindo também é saúde da qualidade FIFA, saúde do padrão FIFA. Se o senhor tirar da saúde para pagar empresário de ônibus, o senhor não está resolvendo o problema que a sociedade está na rua pedindo. Então, não é a favor. E nós queremos saber mais. Queremos saber desse dinheiro do Fundeb, dos 50 milhões, que o senhor utiliza para subsidiar o RioCard dos empresários de ônibus, pagando aquele validador que tem na escola. Queremos saber por que o senhor reduziu o imposto do ISS de 2% para 0,1% e, mesmo assim, anunciou o aumento da passagem. Então, olhar essa planilha é saber de onde esse dinheiro tem que sair. E não é da saúde, Eduardo Paes. A população vai continuar na rua porque essa luta não é por 20 centavos. É uma luta por direitos.